Olá, todo mundo! No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso bolo de milho. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, dessem um joinha no vídeo, deixem aqui nos comentários o que você achou dessa receitinha e vamos embora começar esse vídeo logo! Bata no liquidificador todos os ingredientes por mais ou menos 2 minutos, menos o fermento. Depois de bater, transfira essa massa para uma vasilha, adicione o fermento em pó e misture. Em uma forma untada e enfarinhada, despeje a massa e leve para assar na forno pré-aquecida a 180 graus por 40 minutos. Eu utilizei uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Gente, é uma receita muito, mas muito fácil, não é? Então eu peço que você deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixem de comentar aqui embaixo. Se você fizer essa receita, me marca lá no Instagram, que aí você aparece aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem, milhões de beijos e até o próximo!